Atenção, atenção, cinco dicas pra você não cair em fake news. Então vamos lá. Número um, tenha calma e desconfie. As fake news são feitas justamente pra mexer com as nossas emoções. Elas despertam raiva, medo, surpresa, então presta atenção nisso e pensa duas vezes antes de compartilhar. Número dois, como isso chegou até você? Quem te encaminhou o conteúdo sabe responder como recebeu aquilo? De onde ele veio? Se a resposta for não, é possível que não seja verdadeiro. Número três, quem é o autor? Ele cita fontes? Você sabe quem fez o conteúdo que você recebeu? O texto, o vídeo, o áudio, fala de especialistas? A falta dessas informações pode indicar que o conteúdo é falso. Dica número quatro, dá uma olhada se o que você recebeu tem data. Uma tática comum de desinformação é postar conteúdos antigos fora de contexto. Número cinco, pesquise no Google. Fazer uma busca por lá pode ser suficiente pra saber se aquela informação tá correta ou não. Tchau!